Música Que me segure o kart hoje Que o carrinho do kart vai pegar fogo Vai pegar fogo Vai pegar fogo Você que aguentou o IeE Mais tempo Qual é o recado que você Daria ou Pode ajudar Não existe maneira não Se fudeu Cantor Agora piloto oficial Já cheguei atrasado na volta de teste Qual carrinho vai ser mais rápido O meu ou o seu O meu, fica bem Mas chega até o final Galera da BV Não atrasei uma parcela Esse ano no meu carro Esse mês de dezembro Merece uma salva de palmas ou não? Valeu, valeu Obrigado BV financeiro Não existe pra ganhar uma maçã Tem uma maçã? Olha esse look do Mila e do Zangani Zangani vem aqui Toquinho Vocês tem muito gatos Olha Quero agradecer você Sou seu amigo Vem puxar o saco pra ganhar 20 É natal né É natal Cara vem de árvore de natal Aê, olha quem trouxe meu café aqui Valeu pai Não tem omelete melhor do que o do meu pai Olha que legal aqui da janela Dá pra ver a coruja ali Olha quantas Já estou pronto aqui, está pronto Toquinho? Estou pronto, não mata meu lu Não, é segredo, então eu não vou mostrar E olha aqui as meninas fazendo uma sessão de fotos Olha a luna que está pilotando aí Tá papai Por que? Ué, cansou? Tem muita formiga? Formiga no pé Vamos ver se ele vai embora Vai Toquinho, chegou seu helicóptero lá Aê, olha a noiva aí, gente Aê, ó Se eu quiser dar um lugar pra casar, você me empresta Corre me contar com a ideia Não tá registrado, cara Ah, essa foi fácil Nó O Mila, o Mila falou que tem uma, faz uma aí, Mila Olha que legal, quem vem entrevistar a gente, o pessoal do CQC Seu gostoso Foi minha mãe que gritou lindo Foi minha amiga e eu queria demais que eles estivessem aqui Olha o último ali do seu lado Viu, só vou, só vou fingir Vamos ver se vai caber, hein Come lá Viu, só vou, só vou, só vou Adivinha quem é, adivinha Chegou, isso, isso é seu macacão E aquele, é seu, ah, muito bom Seu mionzinho ele Aqui, ó, uma das baterias já começaram E a nossa daqui a pouco vai começar Todo mundo aqui, ó, preparado já É isso Vamos ver o que vai dar Essa próxima bateria aí Estamos aqui com o Marcelo Partiu? E aí, qual que é a expectativa da prova? A expectativa é não fazer feio, né Mas não sei se é realidade também Tamo junto Vamos ver o que a gente consegue hoje aí Valeu parceiro, um abraço Bom domingo pra você Já estamos indo a caminho do kart 500 milhas Hoje estaremos correndo fazendo Aquela pirula Espero que o carrinho não saia fumaça A hora de brincar Já chegamos aqui na grande Daqui a pouco nós vamos correr Eu, Copa Tropa Toquinho Estaremos na pista representando o Open Farra O cara bateu de mil Mas, Zine, por que você acha que o Toquinho não pode correr, bro? Vai lá pra apanhar Qual que é o próximo show do Open Farra? Vamos, Zine Bicho, eu tô com medo Agora sim o Toquinho vai representando o Open Farra Tem que achar ele Vai, Toquinho Vai, Toquinho Cantor Agora piloto oficial Olha, já cheguei atrasado na volta de teste Qual carrinho vai ser mais rápido? O meu ou o seu? O meu, fica bem, viu? O do carro tá bonitão Olha o que o Toquinho tá vermelhinho, olha Tá sem graça, cara Tá sem graça pra caralho Olha o volume Partiu o kart, hoje tem 500 milhas E antes tem uma corrida mega especial Com vários influenciadores Então, pra você que quer acompanhar Fique ligado aqui nos stories Ou corre pra lá É lá no Kart da Granja Só grandes celebridades por aqui Eu correi de kart Tá preparado ou não? Só piloto Só piloto profissional Pela sua roupa eu já aposto em você Bandeira amarela De bandeira amarela É pra tomar cuidado Tem algum kart guardado naquele ponto Então, o pé amarelo Bandeira é o pé amarelo Sempre arregatinho Tô muito feliz porque Hoje eu sou o cara mais bonito da bateria aí Que vai correr Você tá rindo de que, mano? Homem é mesmo Aí, ó Aí, ó Preparado aí, Boleta? Qual a expectativa, Boleta? Qual a expectativa de chegar em penúltimo? Ó o último ali do seu lado Sobou, sobou, fingi Seu nome é? Vamos lá Agora sim, chegou um profissional, cara Sensacional, bonito, né? Você é maravilhoso Que sensacional Que tesão Vai torcer por mim, cara Sou fã desse cara Muita coisa chamando a atenção aqui Cara, não aguento Mas igual aquele ali Não tem igual, né? Cara, que delícia Qual que é o foda? Chaveiro, não Foda é transar assim, abaixado Fileta Saiu Deu três voltas e saiu Então, comentei Toquinho nem correu Eu fui representando o Open Farra Olha o meu cabelo Peguei em décimo primeiro Mas tinham vinte e cinco, né? Peguei aqui Puta evento sério Olha a roupa do Marcelinho E aí Se liga nisso aqui, cara Vamos correr Não é possível Eu achei que era sério essa parada, cara Você tá aqui torcendo por mim Cadê o seu pompom e menina Torcer pra mim, caralho Tô torcendo por você O pompom tá ali Vou lá pegar Hoje, para quem não sabe Para quem sabe também Temos o Amigo Secreto de Morrer Que na verdade O que chama Amigo Secreto Chama Ine Amigo Secreto, né, choras? Já estamos indo O De Morrer foi criado Quando, hein, chorão? Faz tempo, em 2004 2003, 2004 A gente criou o De Morrer Você tá desde o começo, né? Sócio afundador do De Morrer E desde lá A gente criou novas amizades também Tem o... Um agregando Sim, tipo a cabra O Alex Um desagregando Um desagregando Outro agregando Falei tudo errado E aí a gente se reúne Uma vez por ano Porque tá difícil Acho que é só essa vez Que a gente se reúne mesmo A gente se reúne uma vez por ano Pra fazer o Amigo Secreto Dessa vez vai ser No apartamento do Bruno 7 Estamos chegando Bruneira Aê A bolha já tá aí Bebendo o negócio Aê Chegou o Pera aqui Já chegou o Picardo Everest Carinhos que não estão No Amigo Secreto Mas tá aqui Chorão já tava Topete já tava Nossa E já tão montando a mesa aqui Ó que legal Você contrata o serviço do Marinho Que chama Marinho Seafood E eles fazem na hora Aqui ó E montam uma mesa animal Eu já tô com fome Viu gente Valeu Marinho Ó o desespero Das pessoas Querendo comer Tá admirando aí Topete Tá ficando bonito mesmo Eu queria fazer uma foto Mas o pessoal não esperou Já tá comendo Ó que delícia Valeu Marinho O Faria é muito chique Tá todo mundo tomando cerveja E tá tomando um vinho branco importado Que ele trouxe Você que deu sete Tava ali escondido Ele achou Tem que sustentar milionário É foda Aê Faltava você Alex Oi E aí Agora falta quem Rinas Isaac Picardo tá ali Vai começar Amigo Secreto E o Bolha Que é o melhor Speechware da galera Vai lá gordinha Acabou o Ine Amigo Secreto Aqui E o Pera gostou muito Do presente que eu dei pra ele Valeu pessoal Tá gostando muito Dos comentários Que vocês tão fazendo Na foto lá Faz o comentário E põe o coraçãozinho verde Pra ele saber Que vocês viram aqui Adivinha quem é Adivinha Chegou Isso é seu macacão E aquele É seu Ah muito bom Seu mionzinho ele Aê Errou a Coutini Você trouxe uma Coutini Ah não Ah não Fudeu Fudeu Trabalho amanhã em Curitiba Vocês querem me fuder Todo ano Essa pessoa que eu tirei Todo ano ganha um presente Porque ele tem uma característica Muito Única Uma boina do Mario Bros Que maravilha Boina do Mario Não cabe Não cabe Caralho Pera Inimigo Horrera 2018 Vem topete Elas capricharam Vem topete Boa noite, gente. Cadê aquela mulher com aquele vestido lindo, com aquela maquiagem maravilhosa? Cadê? Sumiu. Eu assumi o lugar dela agora, tá? Eu amo com Deus. Gente, eu vou colocar isso aqui pra vocês verem. Só presta atenção nisso. Eu escrevi esses bilhetes no dia 10 de setembro. Olha o que eu escrevi. Olha isso. Começa uma nova etapa em minha vida. Entro pra Fazenda, nova chance. Deus me abriu essa possibilidade. Esse é o verso daquele bilhete. Gente, é muito surreal. Eu não lembrava o que eu tinha escrito. Olha pra minha família. Filho, eu te amo. Mãe, te amo. Família, vocês são tudo pra mim. Chegou a hora. Eu achei uma explicação, gente. Nos blinde com sua proteção e nos encha da sua luz e seu talento. Ah, e de uma alegria infinita. Amém. Sua filha Flávia. Essa alegria infinita, ele colocou muito. Muito legal, né, gente? Não lembrava. E na hora que eu vi o bilhete, eu... Nossa, lembrei do dia que eu fiquei lá escrevendo lá no hotel. Louco, né? Agora eu vou postar uma dica de presente de Natal, tá? Pra vocês. Bem barateques e muito linda. Gostaram? O kit, gente, com as quatro bolsas, tá R$ 79,90 e tem muita coisa linda lá. Vou colocar o site aqui. Arrasta e cai direto no site. Um presentão de Natal e que cabe no bolso. O kit, gente, com as quatro bolsas, tá R$ 79,90 e tem muita coisa linda lá. O kit, gente, com as quatro bolsas. O kit, gente, com as quatro bolsas, tá R$ 79,90 e tem muita coisa linda lá. O kit, gente, com as quatro bolsas, tá R$ 79,90 e tem muita coisa linda lá. O kit, gente, com as quatro bolsas, tá R$ 79,90 e tem muita coisa linda lá. O kit, gente, com as quatro bolsas, tá R$ 79,90 e tem muita coisa linda lá. O kit, gente, com as quatro bolsas, tá R$ 79,90 e tem muita coisa linda lá.